Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora com o conteúdo de números primos e números compostos. Então, na aula passada aprendemos como é encontrar os múltiplos e os divisores de qualquer número natural. Como vocês já sabem encontrar os divisores, agora vamos aprender o que é um número primo e um número composto. Observe nessa tabela aqui que eu coloquei, todos os divisores de alguns números naturais. Quais são os divisores do numeral 2? O 1 e o 2, eles são os únicos divisores do 2. Do numeral 3, o 1 e o 3. Do numeral 4, o 1, 2 e 4. Do numeral 5, o 1 e 5. Os divisores do numeral 6, o 1, 2, 3 e 6. Do 7, o 1 e 7. Do 8, o 1, 2, 4 e 8. E do 9, o 1, 3 e 9. Note que alguns desses números naturais possuem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Então, chamamos de número primo, aquele número que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo e o próprio número. Então, toda vez que um número só tiver o 1 e ele mesmo como divisor, ele é chamado de número primo. Certo? Então, nesse quadro aqui que eu coloquei, quais são os números primos? O 2, o 3, o 5 e o 7. Não é isso? Então, esses são os números primos. Agora, quando o número natural, ele possui mais de dois divisores, dizemos que ele é um número composto. Se ele não é primo, ele é composto. Certo? Então, qual dos números aqui anteriormente que eu coloquei é composto? O 4, que tem três divisores, o 6, não é isso? Que tem quatro divisores, o 8 também tem quatro divisores e o 9, que tem três divisores. Então, todos esses números, eles são compostos, eles não são primos. Agora, professora, e o número 1? O número 1, ele é uma exceção da regra. Ele não é nem primo e nem é composto. Porque para ser primo, ele tem que ter dois divisores. O 1 e ele mesmo. Só que o 1, ele é divisível por ele mesmo e por 1. Só que não são dois divisores, são só 1, não é isso? Então, o 1, ele não é nem primo, nem composto. Tá bom? Agora, vamos aprender como é que faz a decomposição de um número natural em fatores primos. E, professora, eu não entendi nada. Então, a gente pega um número e vai decompor ele, ou seja, fazer com que ele seja uma multiplicação de números primos. Observe aqui nesse exemplo que eu coloquei. O número 30. O número 30, ele pode ser representado da forma 2 vezes 3 vezes 5. 2 é primo? É. 3 é primo? É. E 5 é primo também? Também é. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, 30, ele pode ser representado dessa forma aqui, em fatores primos. Tá bom? Então, observe que esses números, o que eu acabei de falar, né? São números primos e o resultado da multiplicação desses números é igual a 30. Observe também que 2, 3 e 5, eles são divisores de 30. Tá bom? Agora, vamos decompor em fatores primos o número 84. 84. Eu vou passar pra aqui e vou fazer a decomposição tradicional. Foque aqui, por favor. 84. Aí, a gente vai decompor da seguinte forma. 84. Lembre que a gente vai decompor em primos. Então, primeiro, vocês têm que saber quais são os primos. Coloca aqui. 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. Então, qual o primeiro primo que a gente pode dividir o 84? Eu posso dividir 84 por 2? Posso? 84 é um número par. Então, 84 dividido por 2 dá 42, certo? 42 agora. A gente vai dividir por qual número primo? 42 também é par, professora. Então, 42 eu posso dividir por 2 também. Então, vou dividir o 42 por 2 novamente. 42 dividido por 2, que vai dar 21. 21, professora. Eu posso dividir por 2 de novo? Não. 21, ele não é o número par. Então, se ele não é o número par, ele não pode ser divisível por 2. Então, a gente vai para o próximo número primo, para saber se pode ser dividido por 2 não pode mais. Então, o próximo é o 3. Eu posso dividir 21 por 3? Posso. 21 dividido por 3 vai dar 7, não é isso? E o 7, professor, eu vou dividir por quem? Por 2 não pode. Por 3 não pode. Por 5 não pode. Eu vou dividir por ele mesmo, porque o 7 é um número primo. E lembre-se que o número primo, ele só é divisível ou por 1 ou por ele mesmo. Então, aqui o 7, a gente vai dividir por ele mesmo. 7 dividido por 7 dá 1. Então, a decomposição em fatores primos do número 84 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Vou colocar aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Tenho aqui mais um exemplo. Vamos decompor o número 280 em fatores primos. Professora, como é que eu faço essa decomposição? Da mesma maneira que o 84. Você vai pegar o 280 e vai começar a dividir pelos números primos. Você vai começar. 280, eu posso dividir por 2? Posso. Vai dar 140. Aí você vai vendo se ele vai, sendo possível, dividir por 2 de novo. Dividir de novo. Até decompor ele no final, só restar 1. Então, a decomposição do 280 fica da seguinte forma. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 7. Tá bom? Façam aí no caderno de vocês e qualquer coisa no plantão de dúvidas podem perguntar. Aí eu coloquei dois exemplos para vocês tentarem responder. Dê um pause aí no vídeo rapidinho. E decomponham primeiro os 122 e depois os 53. Após isso, eu vou resolver aqui no quadro junto com vocês e vocês vão ver se vocês acertaram ou não. Tá bom? Pronto. Vamos resolver a letra A. 122. Vamos decompor o 122 em fatores primos. Primeiro, qual o primeiro primo que eu vou dividir o 122? Eu vou dividir por 2, porque ele é um número par. 122 dividido por 2 dá 61. 61, ele é divisível por 2 de novo? Não. Ele é divisível por 3? Também não. Ele é divisível por 5? Também não. Ele é por 7? Também não. Ele é por 11? Também não. Qual o próximo número primo depois do 11? É o 13. 61, ele é divisível por 13? Também não. Qual o próximo primo? 17. Será que 61 é divisível por 17? Vamos fazer aqui a divisão. Se eu pegar 17 vezes 3. 7 vezes 3 dá 21. 1, 2. 1 vezes 3, 3. Mais 2, 5. Dá 51. Então, não dá 61. Então, 17 também não é. Vamos ver por... Qual o próximo primo? 19. Vamos ver. 19 vezes 3. Vamos lá. 3 vezes 9 dá 17. 1 vezes 3, 3, mais 1, 4. 47. Também não. Então, o 61, vocês vão colocando até perceber que o 61, ele vai ser um número primo. Então, se ele é primo, ele só é divisível por 1 ou por ele mesmo. 61 dividido por 61 dá 1. Então, a decomposição em fatores primos de 122 é 2 vezes 61. Tá bom? Agora, vamos para o 53. O 53, a mesma forma vocês vão fazer. 53 vai ser divisível por 2? Não, porque 53 é ímpar, não é pá. 53 é divisível por 3? Também não. E vocês vão testando até vocês descobrirem que o 53 também é um número primo. Então, se ele é um número primo, não tem como decompor ele em fatores primos. Tá bom? Então, agora vocês vão abrir o livro didático de vocês e responder a atividade da página 72. Tá, pessoal? Não esqueçam de resolver tudo certinho, entregar aqui na escola e tirar todas as dúvidas no nosso plantão de dúvidas. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.